Deixa eu ver se ele está chegando. Opa, agora deu bom. Então, reintroduzindo, tudo certo, transmissão, sinal verde, Yulu, how are you doing? We're restarting the transmission, nós estamos recomeçando a transmissão com a conexão Brasil-Eslováquia, eu aqui em Brasília e o meu querido amigo, grande compositor, respeitadíssimo no cenário da música experimental europeia, Yulu Fuiac. Eu estou dizendo em português que é um prazer para nós receber um grande compositor como você no nosso Duo 42, que, por exemplo, está completado em 10 anos, a gente está completando 10 anos do Duo 42, do Duo 42, juntos hoje, cada um gravou em separado, e a gente não sabe, um compôs sem saber o que o outro ia compor. Então, o colapsamento é justamente a nossa expectativa de que tipo de diálogo se vai estabelecer entre surdos. Então, tem uma metáfora que tem a ver com a guerra e pela paz. I'm just explaining how the collapsement was prepared, and that right now we're going to start to listen to it for the first time. So, let's start. Do you want to speak a little something before, Yulu? Welcome. Now, just a few things very shortly. I'm very pleased and very honored to be part of this project. I'm very glad that Eufrazio invited me again to present something in our Duo 42. Who doesn't know what does it mean? Just let's read some science fiction literature. And I'm not a composer in a classical way, but a comprovisor, combining different approaches or compost and improvising processes in one organic shape or one organic organism. So, that's everything for the beginning, and I'm very, I'm looking very much for the surprising adventures we prepared together across the ocean, transatlantic connection. That's great. Thank you very much, Yulu. Ele falou muito, mas o básico, assim, que ele falou e que eu não tinha mencionado ainda, é que esse experimento vem ao encontro do que ele já vem trabalhando há muito tempo sobre o conceito de comprovisação, que é essa mistura de composição com improvisação. Let's start. Vamos começar? Então, deixa eu mutar aqui o microfone. Então, deixa eu mutar aqui o microfone. Então, deixa eu mutar aqui o microfone. Então, deixa eu mutar aqui. Então, deixa eu mutar aqui. O que é que é? É que eu fã de ser o estipo? É isso, fã de ser o estipo? Eu não vou lhe, você desculpa, você não se viu, ó, brade Você desculpa, você desculpa, você desculpa, você desculpa, você é o que é? Tchau, tchau. 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 Teus Só teus Nome setos Sra-e-e-e-d Sra... O que é que é isso? É um dia... Cada texto é explicit. Há sempre dois textos em uma, dois waves de ver, dois waves de ouvir, juntos, mas separados ao mesmo tempo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Every text is duplicity, there are always two texts in one, two ways of seeing, two ways of hearing, together, but separate at the same time. Amém. 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 Aosta, Deus, por favor, abençoecemente a vida, abençoecemente a vida. A vida, a vida, a vida, a vida, a vida, o amor, a vida. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí